Música Música Esta morrida antes de uma vida sero Que a minha vida é A minha vida é Esquecipa, você está me ligando Isto é pra você que estamos nos submetre Mési, você está nos marxêdans Simo, tu é como que o que o que é Você pode comer sua vida ou não vai comer? Você pode comer uma vida de verdade Simo, a me fiar de négher Não tem mais não tem mais vou comer Você vai me tocar Simo, eu estou bem, eu dou que a me assiste Ah! Não, não, não. Tio, tio, tio! 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 Tio, tio! 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 Tio, tio! Tio, tio. Vamos minha reunião. Oh! Oh, que é muito bom! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não! Non! E aí? E aí? E aí? E aí? Mais não é tão bom, não é tão bom. O que é isso que eu sou? É que eu não vou deixar você agora porque o senhor está comendo. Sou para mim. E aí você tem uma voz? É que você está a voz? Você está a voz de Caramogon. Esse é o Zoni. O que você tem aqui? Ou você tem aqui? O que não você tem aqui? Tuvas mentir um pouco de vida. O que você tem aqui? Não, você tem aqui. Não, eu tenho aqui. Você tem aqui em casa. Eu pensei hoje. Não, você não tem aqui. Você tem aqui para virar você. Você tem aqui, não dá para virar ela. Sim. E aí o 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 a o o o o o o o Um, dois, dois... Uh! Pijara, pijara, pijara! 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 Alá, vandona chamaché, ah! Querê! Querê, du, querê, du, querê! 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 Transcriver! Nous avons déjà etacé. De la nyse ne s'y est jamais. Voilà, un soir, je n'ai pas été prudie. On a laissé de mon petit, avant d'avoir jusque mes amis. Chant, je me suis en train de plomb. Je vais m'emprimer. D'accord, si je vais rester en train de plomb et il n'y a pas moi, C'est lechylin, il est en train de plomber. Ok, ça se passe bien. Oui. C'est ma 떠�? Oi, eu falo. Certo! Eu te lembro. Eu quero saber... Eu quero saber como se fosse uma forma de sorpresa. E se fosse um tipo. Quando eu estou fazendo coisa de sorpresa, eu vou afetar sua vida. Todo mundo está sozinha. Todos estão à saúde. Todos os anos. Então, você pode que se faça? Eu não sei se... Eu não sei se... Não sei se... Eu não sei se... Eu não sei se... Você tem que se fazer. Não há mais nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Mas eu tenho uma luta aqui, então... Eu vou fazer tudo. Você não tem nada? Não tem nada. A CIDADE NO BRASIL A Mère Maritani De vous plaquer Alimase Gada, prie pour vous Vous ne vous priez pas Il est parti Mais... Le Bras, c'est la Qu'est ce qu'on me prévoit Et voilà... Alimase Gada, laisse-moi voir ça Mãe, eu vou co-lober dar e lá O suludia, a piti-ba, a maia cata Sabula, a curubi, cheva, donna Nú e ba-si noé Nga-se-de-da-ba-co-di-corona-gabiru-do-gonyal-la-topo Ficou, gente, gente, eu vou falar um bom Ficou, gente, eu vou falar um bom Ficou, gente Ficou, gente Ficou, gente Ficou, gente Mãe keira Temergodes Sim lagode Temergodes Tüzel Echã Temergodes TBoth Temergodes E aí